Bem-vindos ao curso de Bolsa de Valores e Forex para as modalidades Day Trade, Swing Trade e Position Trade gratuito. Você vai acompanhar todos os dias as operações reais de Day Trade ao vivo, comprovando as ordens das operações gravadas antes e depois. Pela primeira vez no Brasil, uma escola comprova seu método com as operações reais. Nenhuma escola no Brasil faz isso. E você acompanhará também a análise e probabilidade dos ativos para longo prazo. Acesse www.traderprofissional.com.br Antes de você fazer a compra de nosso curso ou não, você faz nosso curso de teste grátis, estratégias ao vivo de Day Trade com ordens comprovadas E análise ao vivo de longo prazo para os principais ativos do Ibovespa. É a única escola do Brasil que prova todas as operações de Day Trade com capital real ao vivo antes e depois das decisões. Logo, o nosso método é comprovado. Você pode aprender grátis antes de comprar nosso curso ou não. Eu me chamo Leandro Santos. Sou Day Trader, trader profissional, position trader há mais de 7 anos no mercado. Sou programador e desenvolvedor web. Sou desenvolvedor deste site também. E sou experto em PNL. Tenho muitos anos na área para resolução de problemas emocionais e psicológicos. Hoje, pessoal, dia 11 de setembro de 2014, vamos fazer uma aula de position trading. Porém, pela simulação, porque eu estou na Argentina, não estou fazendo mais Day Trade no Brasil, provavelmente só vai dar para eu operar position, até mesmo porque o horário da minha faculdade vai ser de manhã, provavelmente. É o melhor horário, eu acho. Então, eu vou acabar me tornando position. E, de fato, nós temos aqui uma operação acertada hoje e um stop. Certo? Então, foi simulado o manejo de risco da nossa metodologia. Então, a gente sabe que pela nossa metodologia na price trendline, que é essa linha azul, quando está acima dela, a tendência de alta, tocou na price trendline em tendência de alta. É um ponto de suporte ideal. Então, a gente pode fazer uma compra. Aqui, que foi ontem, o risco era muito grande, já que o risco nas duas tentativas foi bem sucedido. Aqui houve uma tentativa, aqui, porque deu um sinal de compra no rompimento da máxima desse candle aqui. Fora também o padrão de candle, que indica, em definição, do movimento de queda e respeito à zona de suporte que é na price trendline, nessa linha azul aqui. Por causa disso, temos, então, a possibilidade de fazer uma compra e conseguir pegar um grande movimento de alta. Só que o nosso stop estava aqui embaixo e deu violinada. Só que assim que deu violinada, deu outro sinal de compra, um sinal de compra muito mais avançado em questão de psicologia dos candlesticks, porque estava na zona de suporte. Temos um padrão de candlestick aqui chamado arame de fundo, exatamente numa zona de suporte. Então, quando aparece um arame de fundo em uma zona de suporte, a gente tem que prestar mais atenção e dar mais ênfase à probabilidade de atingir o nosso objetivo de compra e de fazer uma boa compra também. No rompimento aqui da máxima desse candle foi a entrada operacional e o stop ficou 5 pontos abaixo da mínima desse candlestick maruboso, que é esse candlestick grande. Além disso, temos uma sobreposição de candlestick, que é quando dentro de um candlestick aparece outro. E temos, então, o arame de fundo e dentro do arame de fundo nós temos aqui um martelo invertido mais ou menos, porque tem a psicologia do martelo invertido também. Então, houve um movimento de alta confirmando a correção da onda C do fractal do mercado. Esses termos de onda C e das ondas de heliote você aprende no curso, onde você não precisa analisar ondas de heliote. A nossa metodologia já indica o ponto de compra, onde é o final da onda C, onde vai ser o final da onda 5. Então, a nossa metodologia indicou a saída operacional aqui nesse candlestick, que foi o arame de topo, porque apareceu o fractal da morte aqui, que é um padrão de acordo com as ondas que são feitas no passado e as atuais, forma-se o fractal da morte, que é um desenho que estatisticamente o gráfico faz, que indica com alta probabilidade e geralmente acontece uma correção ou consolidação. Então, o trader sai no fractal do mercado quando aparece um padrão de candle de indefinição. Apareceu aqui uma estrela cadente e também esse padrão de candle relacionado a essa estrela cadente e o candle anterior formam o arame de topo também. Então, mais uma técnica envolvendo sobreposição de candlesticks, onde tem um padrão de candlestick e dentro desse padrão de candlestick tem outro ou mais do que dois padrões de candlesticks dentro de um padrão de candlesticks. Então, a análise de candlesticks também é importante, ajuda muito o trader a sair da operação. Então, contabilizei aqui, não estou com lucros de fortunas, tá? A gente está ganhando cerca de 0,67%, pouco dinheiro, estamos no dia 11 ainda, tá? Mas se eu estivesse operando, eu teria feito exatamente isso, certo? Exatamente, eu teria feito isso aqui. Bom, agora vamos para a análise do position, tá? Então, o índice Bovespa aqui no gráfico diário, ele está na seguinte situação. Temos aqui, o índice Bovespa sofreu uma grande correção, né? Ele não chegou na price to end line, que é a nossa zona de suporte, porque nós temos que pensar em compra, porque está acima da price to end line. Então, tende a fazer o quê? Grandes movimentos de alta. Então, por que eu vou operar vendido? Tem que operar, pensar em compra. O índice Bovespa tende a subir, ele está vindo a testar esse topo aqui, e já fez um candle de indefinição aqui próximo dessa resistência caracterizada por três topos. mais essa estrela cadente, que é quase um 2G hipernalta também. E, de fato, tem que aguardar como vai proceder o movimento do mercado. Mas ele está em teste desses topos aqui, a tendência é de alta. Deu compra aqui? Não, porque estava longe da price to end line. Então, no Ibovespa, pela minha metodologia, se eu fosse comprá-lo para operar futuros no Ibovespa, eu não teria feito nada considerando o gráfico diário. E outro detalhe é a nossa técnica envolvendo a técnica fractal prophecy, que envolve resistências e suportes ocultos de outros gráficos, que influenciam no gráfico que a gente trabalha. E, no caso, houve o rompimento dessa resistência, o preço tende a buscar a próxima resistência, que é aqui em cima. O problema é que hesitou aqui, e ele ou fez a correção e, novamente, está vindo testar esse topo. Se realmente o mercado voltasse para esse ponto, como fez esse topo e essa hesitação foi um pouco longe da resistência, era viável a gente estar trabalhando uma compra no Ibovespa, mas essa zona de suporte que se formou aqui não foi na price to end line. E, pela regra da minha estratégia, o preço tem que estar aqui, né? Se ele não estiver aqui, não tem como a gente estar trabalhando. Vamos ver a Petrobras, como é que ela se encontra. Bom, Petrobras também em tendência de alta, fez uma correção forte, vem fazendo novos topos, porém, o que a gente tem que analisar, pessoal? Tendência forte, uma tendência forte é aquela que a gente tem grandes movimentos de alta para correções pequenas, formando novos pivôs. Aqui fez um pivô de alta, e veja que são movimentos altos para curtas correções como esta aqui, certo? Então, é mais ou menos assim. Agora, quando a tendência é consolidada, as correções são quase do mesmo tamanho que a onda de alta. Então, está em tendência de alta? Sim, fez uma onda de alta, corrigiu quase tudo, voltou quase tudo, aí depois vai e sobe de novo. Quando rompe esse topo, rompe só um pouquinho, depois volta quase tudo. Isso é o que eu chamo, eu chamo assim, de tendência consolidada. Ela não é lateralizada, ela está fazendo topos e fundos ascendentes, mas existe uma fraqueza do mercado, por quê? Os movimentos ascendentes do preço são quase do mesmo tamanho que os descendentes. E a Petrobras vem fazendo isso aqui, aqui ela estava em uma tendência de alta forte, aqui já fez novo topo, já voltou quase tudo, então a Petrobras se encontra formando uma tendência consolidada, ela já não está com tanta força para subir, certo? Isso não quer dizer que ela realmente não vai subir. E o que indica, talvez, que ela possa subir mais, é o seguinte, a gente tem aqui uma zona de suporte que é a price trend lá, então o ponto de compra foi aqui, por exemplo, aqui estava um pouco longe, aqui não fez fundo, então não dava para comprar, mas se tivesse feito, o trader deveria comprar aqui, e fez vários caídos de indefinição e houve o quê? Um corte, um gap de corte, que é muito forte, porque quando o gap de corte ele está em uma zona de suporte e abre um gap, isso indica uma força para testar esse topo, tendo alta probabilidade de rompê-lo, mas o mais interessante aqui na Petrobras é que houve esse gap de corte próximo da zona de suporte, fazendo pivô, então fez um pivô, quando faz um pivô rompendo um topo de um pivô, quando faz assim, rompendo esse topo assim, isso indica a força do mercado para continuar fazendo topos e fundos ascendentes, se ele não rompe o topo, isso já indica a fraqueza do mercado, só que romper o topo, formando um pivô, com um gap de corte, então isso é uma força violenta que indica para o mercado, só que no dia seguinte hoje, fechou com um candle aqui, que é um enforcado positivo, apesar disso, então existe a probabilidade de vir testar esse topo com força, pelo padrão de candle stick, que a Petrobras demonstra que talvez amanhã ou alguns dias haja uma correção, porém, esse gap indica força, agora se vai haver uma correção por causa desse enforcado positivo que está aqui, esse padrão de candle chamado enforcado, ou se vai continuar, vai ignorar o enforcado, isso aí já é difícil definir, realmente é difícil definir, mas com relação a esse gap, isso é força, está indicando força a Petrobras aqui, e está acima da price trend line, e olha que quando está acima da price trend line, faz movimento de alto, então temos que seguir essa estatística provável que acontece no mercado, para a gente tomar a decisão e fazer, operar na direção correta, que é para cima, a Petrobras está para cima no momento, bom pessoal, vamos ver aqui, analisar a Vale, é, ela se encontra agora, acima da price trend line, a Vale, certo, então a tendência é de alto, por que? Estatisticamente, quando o preço está acima da price trend line, faz grandes movimentos de alto, então você tem que pensar em compra, vamos ver aqui, tem várias estatísticas aqui, aqui por exemplo, acima da price trend line, tende a fazer grandes movimentos de alto, como a Vale hoje está, então acima da price trend line, está indicando alto, então a Vale, ela formou então, essa tendência consolidada aqui, certo, que faz um movimento de queda, depois sobe quase tudo, então aqui já estava indicando a hesitação, embora a tendência era de alta, de baixa, então o trader já poderia estar tomando uma, decisão de sair aqui vendido, recomprando, porque ele vendeu aqui no topo, aqui nesse ponto, e agora está acima da price trend line, então a gente tem que notar na Vale o seguinte, existe esses candles de indefinição, são candles que indicam indecisão do mercado, em uma certa zona, e se essa zona é uma zona de suporte, isso é muito favorável, então a gente vê aqui, que aqui foi feito um topo, como o preço rompeu esse topo, virou um, era uma resistência que virou suporte, e além disso, a gente tem a price trend line, que é essa linha azul aqui, que indica que também é uma zona de suporte, ela serve para a gente comprar, aqui a gente tem vários exemplos, de que ela, aqui ela virou um suporte, e fez um movimento de alta, então o que acontece, aqui tem candles de indefinição, a gente tem aqui, um doji pernalta, aqui a gente tem outro doji pernalta, então, outro doji aqui, então o doji é um candle, que indica muito respeito, e quanto mais ele aparece, mais forte é a zona, que ele respeita, se ele está acima, da price trend line, que é a linha azul, a tendência é de alta, esse aqui é um ponto de suporte, é um ponto ideal, para a gente estar comprando, então se romper na vale, se romper essa máxima aqui, de 27,88, é um ponto de compra, do nosso trade system, e outro detalhe, pela técnica fractal profits, que é uma técnica, que envolve essas resistências, de suportes ocultos, onde quando rompe, uma reta aqui, que pode ser uma resistência, de suporte vai buscar a próxima, então a tendência, vamos estar dando só uma olhada, para a gente estar analisando, a estatística, então está aqui, as resistências, de suportes ocultos, rompeu essa resistência, o preço veio buscar essa, então é muito provável, que vá buscar, então isso aqui, é uma medida de força, e de determinação, de alvos, para a gente estar, tomando decisão, de sair do operacional, de continuar na tendência, ou não, isso é uma tática, muito poderosa, da nossa estratégia, então, tende a vir buscar, esse fundo, esse topo, essa resistência, e aqui é um ponto, de compra ideal, está tudo favorável, para pelo menos, iniciar o movimento de alto, se vai formar, uma grande tendência, se vai, dar um lucro enorme, eu não sei, mas, vale a pena, o trader se arriscar, porque se for aqui, no alvo, vai ser um movimento, bem grande, de oscilação, que vai dar, para o trader, zerar o risco, subir o stop, dele, zerando o risco, certo, bom, por último, o Dow Jones, índice Dow Jones, bom, o índice Dow Jones, vem fazendo, topos e fundos, ascendentes, ele, ameaçou, consolidar aqui, conforme, eu já tinha dito antes, e ele já, rompeu esse topo, de novo, agora, no gráfico, mensal, tá, o que a gente tem, no Dow Jones, a gente tem, o Dow Jones, fazendo, topos e fundos, ascendentes, mas veja, essa onda de alta, do Dow Jones, tá, tá sendo de alta, mas, vemos, claramente, que são candles, de indefinição, o gráfico, mensal, tá, é um gráfico grande, mas são candles, de indefinição, clássicos, né, enforcados, positivos, isso indica, o movimento, de ascendente, porém, fraco, e isso, influencia, exatamente, na constituição, do gráfico, do gráfico, do, do período diário, que é, essa condição, de movimentos, ascendentes, porém, com correções fortes, quase, formando o mesmo tamanho, da onda de alta, por isso, que, o Dow Jones, ele tá fraco, né, porém, a tendência é de alta, então, o trader, deve comprar, sim, agora, por que, que é importante saber, se, se tá forte, ou fraco, porque, se a tendência, do Dow Jones, tá de alta, mas, tá fraca, você tem, 30 ativos, você tem, 15 ativos, que tem, uma tendência, consolidada, conforme, eu já expliquei, ou, uma tendência, fraca, por várias, características, padrões de onda, padrões de candlesticks, e os outros, 15 ativos, tá com tendência, forte, fazendo os topos, e fundos, ascendentes, conforme, já explicado, que indica, a força da tendência, quais são os ativos, que eu vou escolher, para operar, é aqueles, que tá mais forte, então, o índice Dow Jones, ele tá subindo, dá para operar, comprado, mas, se você tem, algo, que tem liquidez, e tá com uma força, muito maior, que o Dow Jones, deixa o Dow Jones, pra lá, e vai pegar outra coisa, se for operar, futuros do Dow Jones, que, provavelmente, tem lá, nos Estados Unidos, então, é por isso, que, é muito, importante, você tá fazendo, essa análise, para você selecionar, as melhores oportunidades, para você, dá para operar, comprado, se o Dow Jones, voltar aqui, para a price trendline, vamos comprar o Dow Jones, porém, isso, essa questão, de indicar, saber a força da tendência, não apenas, que, a tendência, é de alta ou de baixo, mas, a força, é fraca, aqui do Dow Jones, outros ativos, tá mais forte, eu vou para os outros ativos, eu tenho chance, de ganhar muito mais, chance, de acertar mais, então, esse tipo de análise, fica para ensinamento, para o pessoal, quando for analisar a tendência, seleciona bem, o que está mais forte, e opera com aquilo, que está mais forte, bom pessoal, se você gostou do vídeo, você pode, compartilhar, com seus amigos, e também, dá o seu joy, ou então, você dá o seu negativo, para, e pode até, me mandar um e-mail, fazendo comentário, certo, muito obrigado, até mais,